O Dolivar Lavarda mais uma vez ficou lotado. Pato Futsal encarando o Cade de Guarapuava. Jogo decisivo valendo vaga na final do Paranaense. Após o empate no jogo de ida, só o vencedor passaria de fase. Com bola rolando, Pato partiu para o ataque. E não demorou para o torcedor comemorar. Lateral de Neguinho e Zé Marques só ajeitou para o camisa 7. Curar a defesa do Cade e servir o artilheiro Tom. 1x0 Pato Futsal. Depois Daniel apertou a marcação e recuperou a bola. Aí foi só rolar para Dudu Machado fazer um golaço. Na gaveta de Gui, 2x0 Pato Futsal. O Cade teve a chance no tiro livre, mas Rian parou em Johnny. Neguinho, inspirado no jogo, deu esse bote em Pereira, roubou a bola, avançou e na cara de Gui fez um golaço. Para delírio da torcida no Dolivar Lavarda. E uma pintura de Neguinho. O camisa 7 teve uma noite inspirada. Agora caneta em Caio e assistência para Zé Marques. Fazer 4x0 Pato Futsal. Um primeiro tempo inesquecível e um passo para chegar à decisão. Na segunda etapa, Duduzinho tentou o passe, mas Kelvin aproveitou. O camisa 12 do Guarapuava mandou de bico. 4x1. Mas o Pato fez mais um. Duduzinho para Ian. Na frente do gol, ele mandou certeiro no ângulo. 5x1 Pato Futsal. Na reta final, Kelvin rolou a bola para Vini descontar. Placar final, Pato Futsal 5, Guarapuava 2. O atual campeão chega em mais uma final de Série Ouro. O Pato aguarda agora o vencedor entre Humuarama e Marreco. É, coroar o trabalho, né? Coroar o trabalho dessa equipe. Chegar nessa final tão sonhada aí. Se Deus quiser trazer o Bico campeonato para a Pato. Viver isso aqui é muito especial. É um jogo que a gente sabia das dificuldades, mas a gente conseguiu colocar nosso ritmo logo no começo. Fizemos um placar que talvez nem nós imaginaríamos que conseguiríamos fazer os 4x0 de uma vez. E aí depois soubemos administrar. As circunstâncias do jogo faziam com que eles viessem mais para ter que atacar. Mas fizemos um grande jogo. Saímos daqui classificados, com a sensação de dever cumprido. Muito feliz pelo resultado, né? Classificação suada. A gente sabia que ia ser difícil. Mas o nosso time fez valer o fator casa. Começou o jogo muito bem. Todo mundo muito concentrado. Sabe que é muito importante para todos nós isso aí, né? Não valeria de nada um jogo desse e a gente não classificasse. O nosso intuito era passar para a final. A gente deu um passo gigantesco lá em Guarapava. Jogamos um jogo duro. Essa molecada é muito boa de bola. Mas aqui dentro dos nossos domínios, onde a gente se sente bem, o fator casa mais uma vez prevaleceu. Mais uma vez a fé da nossa torcida, nossos apoiadores e toda a nossa comunidade patobranquense. Hoje deu certo. Agora a gente dá um passo bastante grande. A gente teve um combinado no nosso vestiário ali, que seria uma semana para seis pontos, né? Então três pontos foram agora. Agora a gente vai mudar o foco já para Jaraguá do Sul nesse sábado aí para a gente conseguir mais esses três pontos aí.